O que aconteceu agora é que eu vim aqui completamente aleatório... Com o meu novo poder, passar da ponte é moleza. Agora só me resta saber onde está a princesa. Eu não vou mentir, ouvir algo assim me deixa bem triste. Como alguém pode achar que ela não existe? Ei, eu conheço você, espera um segundo. Você é o lunático que mora isolado de todo mundo. Legal, vai ser tudo rimandinho, né? Eu não sou maluco, só quero viver sozinho. Um herói não pode se distrair com vizinhos. Olha, eu não quero que você se entristeça, mas essa princesa é coisa da sua cabeça. Ok... Hum... A verdade é que só em sonho eu a vi. Já não sei se é real. Tô me sentindo mal. Minha aventura parece que chegou ao final. O vilão está conectado com tudo isso. Eu me questiono, será que o destino já está escrito? Será que cabe a nós escrever a nossa história? Se o destino está escrito, de que adiantaria eu falar com você? Será que eu estou realmente falando com você? Sim, nós podemos mudar o destino. Eu acredito nisso. Pense nas minhas lágrimas. Pense nas minhas lágrimas Esse sonho é real demais Ela não é uma ilusão Sinto bem forte em meu coração Quando eu ouço o que ela me diz Eu sigo em frente e é o que sempre fiz Deve haver uma explicação Ela não me trouxe aqui em vão Tá, isso é completamente estranho A gente vê se eu consigo entrar nesses locais Ver se tem alguma coisa Lojas Lojas diferenciadas com produtos diferenciados Se eu puder me mexer eu fico Contente Lágrimas da princesa? Sim, meu jovem Essa é uma joia que eu possuo? Ah, da real Se eu posso contar a história pra você Ficaria feliz E vamos de cutscene Segundo a lenda um terrível vilão fez a proeza De manter em cativeiro uma princesa Lá ela ficou por dias e noites em um castelo Que se sobressaltava no topo da montanha mais alta Dizem que foram tantas as tristezas que a cercaram Que um dia suas lágrimas secaram Ok E a última lágrima que dos olhos dela se soltou Essa joia rara se transformou Ok Oh meia Qu cabe Quer dizer que existe Outro castelo por aqui Tudo agora faz sentido É pra lang% eu devo ir Mais porque ninguém falou sobre esse castelo Mas isso não importa, tudo agora deu certo Vou salvar a princesa, do meu destino estou perto E o vilão que me aguarde, pois agora irei derrotá-lo E ninguém vai me deter, diante do mal não me calo Tá, eu não consigo falar com esse carinha aqui não? Deixa eu sair e voltar, ver se faz alguma diferença Mano, eu acho que eu quebrei a sequência do jogo Completamente sem querer, eu não consigo falar com esse cara Não é possível, me vem de jogo, ah tá, peraí Pedaço de coração não, cara, peraí Bola de fogo grande, isso é interessante Pedaço de energia, poção de vida grande Bom, mas as duas poções que comprei estão me surpreendo Poção de ataque Poção de vida média É, seis corações, eu tenho só cinco, nem vale a pena Dez, eficiente E dois, o custo de energia do dez Eu não sabia que eu gostava de energia E tem um boneco ali que eu não consigo selecionar Ah, isso gasta energia, não consigo falar com o viking Ah, tem a taverna do dragão, né Ok, isso aqui é muito grande Não, vou vender bebida Responsabilidade, mas vou saber se você é maior de idade Se você for ver estragar a sua identidade É, a parte do rimandinho é muito boa Mas pra não tá vendo que eu tenho um sossego também Tem orgulho da minha raquete O que que esse maluco falou? Tem mais orgulho do meu topete Então tá bom, podia ser bem pior essa frase aí, né Peraí Tem DLC Tem uma tia aqui Essas duas portas daqui Estão trancadas Porque todas as pessoas da vila moram aqui amancuadas Ok A porta está trancada, não vai abrindo a pancada É, eu admito que tá me irritando Essa Esse show de rima Mas agora que eu descobri Que eu tenho que apertar o botão Pra falar com as pessoas, né Ó, não faz de mal Tem esse dojo aqui Que eu não consigo ler o que que tá escrito Meu Deus do céu Entra aí Literalmente um dojo E nada acontece por algum motivo Certamente tem algum jeito de subir ali Que eu ainda não Não estou preparado para Conseguir Porque se eu pular daqui é muito longe Então vamos voltar Para a nossa aventura Agora Como é que eu faço isso E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma